E esse é mais um sucesso do Oxi que Viaje Aproveita pra se inscrever no canal Se ainda não for inscrito, já deixa o like Vem para o meu quarto lindo com você Quero ter filho e eu vou ter mais um Eu não quero nenhum Pode vir que eu tô quente Tô arranjando os meus dentes De jeito nenhum Eu não quero mais tu Entra aqui pelas minhas pernas Eu já vou fazer a moeda Vai tomar o cornu Pode vir mais um Ele perdeu, quero o meu E sepeteu Vou te dar um preju Se você gostou, já deixa o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Saraibacorro E já segue o Oxi que Viaje no Instagram E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti